Algumas décadas atrás, a gente só tinha dois ou três adoçantes. A gente tinha sacarina, aspartame, né? E esses adoçantes, eles foram criados pra que os diabéticos e as pessoas que tivessem algum problema com açúcar tivessem o desmame do açúcar. Então, os adoçantes, eles foram criados para os diabéticos. Eles não foram criados pra quem queria emagrecer. E esses adoçantes tinham que ser usados em quantidades muito pequenininhas. Tinham zero caloria. E aí, o povo todo que queria emagrecer, ao invés de diminuir o açúcar, caíam de cabeça nesses adoçantes. Várias pesquisas científicas divulgam que as pessoas que não têm nenhuma restrição ao açúcar, ao consumir em excesso os adoçantes, podem desenvolver diabetes tipo 2. Começa a inflamar o intestino. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de adoçantes que a gente usa que, às vezes, não é necessário pra pessoa. A gente tem que tomar muito tempo. A gente tem que tomar muito cuidado com a pessoa. A gente tem que tomar muito tempo. Tchau.